Mike, mulher experiente, trato meu pau com carinho Senta na pica olhando pra mim, passa o dedinho no meinho do grelinho Senta na pica olhando pra mim, passa o dedinho no meinho do grelinho Senta na pica olhando pra mim, passa o dedinho no meinho do grelinho Vambora DJ Lemix, porra! Geral, começa a menina, é boa na cama Ajoelha, para e fica, bota a boca e mama Ajoelha, para e fica, bota a boca e mama Ajoelha, para e fica, bota a boca e mama